Fala galera, estamos aqui no Ark Ascended, recém lançado aqui para nós testarmos o jogo e pra quem não conhece, o Ark Ascended é basicamente um remaster do Ark original lançado em meados de 2015 e agora nós temos uma versão mais atualizada. Eu já quero avisar para vocês que ele já tem um probleminha de FPS, mas nada que atrapalhe a nossa gameplay aqui, então sente-se na cadeira e bora lá. Vou criar o meu personagem, vou até colocar o meu nome aqui, Russell, e agora bora aqui dar uma modificada. Vamos dar uma olhadinha aqui no que a gente pode fazer, pode aumentar os braços, a cabeça, olhar aqui um ângulo mais geral mesmo, vou mudar esse cabelo aqui, acho que eu vou deixar um cabelo estilo Cyberpunk. ou algo mais parecido com o meu mesmo, que é mais ou menos isso aqui, vou deixar na cor preta, beleza, vamos dar uma modificada agora no corpo, eu acho que eu vou deixar ele aqui com um corpo mais parecido com o meu atual, que é, acho que esse aqui ó, tá perfeito. Tá, sem enrolação agora, eu vou modificar o meu personagem e a gente já volta. Pronto, já realizei aqui as minhas modificações e bora pra gameplay. Vou dar uma spawnada aqui, eu dei uma jogatina, né, breve, só pra lembrar dos comandos, já que faz tempo que a gente não traz o Ark aqui no canal, então bora lá agora. Vou nascer aqui num ambiente mais dócil, mais fácil, e aí a gente pode continuar explorando depois. E... foi! É isso aí que eu estou esperando, você pode estar, eu espero. Eu espero que isso. Há tantos ciclos desde que eu era ela. Eu ainda não me lembro, eu espero? Eu não sei se você nunca se tornou. Eu acho que eu estou perdendo a fé, ou eles estão perdendo o poder. Você tem que me atrecer. Tudo depende do seu survival. Master esse mundo. Faça os alunos de seus próprios criaturas. Faça sua força e habilidade. Explore esse lugar como eu fiz muito tempo atrás. Pronto, acabamos de nascer aqui. Vamos lá então, já procurar, né, os nossos equipamentos. Vou pegar um pouquinho de pedra. E o ambiente aqui está muito bonito. Saca só aquela torre lá ao fundo e também aquele detalhe de nevoeiro ali no meio da floresta. Aqui já temos uma tataruga jurássica. Está passeando aqui tranquilamente. Lá ao fundo, um parasauro. Ó, temos ali um... Acho que é uma ave, não sei qual é o nome. Mas está tentando, acho que pegar um peixinho aqui nessa água. Vamos ver se ela consegue. Vamos tentar admirar aqui a natureza um pouco. Antes de ser devorado por alguma coisa. Inclusive, aquele dilofossauro lá do outro lado que eu estou enxergando. Eita, nossa, do nada passou um par aqui do nosso lado. Esse par aqui no nível 10. E aqui nós temos no nível 7. Beleza. Bom, tem alguns peixinhos aqui, só que infelizmente a gente está sem equipamento. Para a gente poder fazer qualquer coisa. Vou pegar algumas pedras aqui para a gente, já para começar a se equipar. Opa. Ah, é um dodô. Olha o dodô aqui, ó. Caraca, desculpa aí, dodô. Mas vou ter que te deitar um pouco para eu conseguir alimento. Aí. Porque caso a gente for domar, por exemplo, um dilofossauro, a gente vai precisar de carne. Então já vou dar alguns socos aqui para pegar carne no dodô. Beleza, perfeito. Consegui. Temos ali 5 carnes agora. Vou pegar um pouco de madeira também. E aí a gente já pode construir a nossa primeira picareta. Ao qual a gente vai poder já utilizá-la para craftar mais alguns itens. Pegar recursos, na verdade, para craftar alguns itens. Vem a força do pai. Derrubando a árvore no soco. Vamos pegar algumas frutinhas também. Porque assim a gente pode domar, de repente, algum herbívoro. Até um dodô. Eu acho que a gente já pode fazer isso. Inclusive, tem mais um dodô ali, ó. Acho que eu vou tentar pegar ele. Temos um par aqui. Ele está lutando com o dilofossauro? Nossa, está mesmo, galera. Olha só a natureza aqui. Já presenciamos uma caçada. E... Ô, 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 ô. Calma aí. Nossa, sorte que ele não me viu. Vamos sair correndo para cá. Mas isso aqui está muito bonito. Olha essa visão que a gente tem. Olha o oceano todo à frente. Pena que tem megalodon ali dentro. Porque senão a gente poderia dar uma nadada. Mas... Complicado, né, agora. Vamos lá. Tá. Eu acho que eu já posso fabricar aqui a nossa picareta. É, já dá. Beleza. Aí a gente já começa a craftar mais algumas outras coisas. Depois que liberar. Eu acho que eu vou colocar no peso aqui. Porque inicialmente é bem útil. Para a gente poder carregar várias coisas. E também dano e saúde. Eu vou colocar um em cada. Aí, ó. E aqui nós temos alguns pontos liberados. Vou colocar madeira, claro, que a gente precisa. E lança. E também, caso a gente queira domar algum dinossauro. A gente pode utilizar aqui o Stingling. Para poder, né, colocar ele para dormir. Basicamente isso. Vamos craftar uma lança já para a gente se defender. Vamos ver. Lança. A gente precisa de madeira. Ah, beleza então. Calma aí. É, eu acho que eu vou pegar um pouco de madeira aqui. E aproveitar que tem algumas árvores aqui atrás. Essa aqui, ó. Vamos derrubá-la. Pronto. Bem mais madeira agora. Muito bom. Aqui também. Aí, ó, galera. Perfeito. Acho que agora já dá para craftar a nossa lança e já começar a caçar alguma coisa. Ou não. Ah, a gente precisa de flint. Nossa, eu nem tinha visto isso. Aqui tem pedra. Vamos pegar. Aí, flint. Pronto. Agora sim podemos craftar a nossa lança. Finalmente. E também o Stingling. Mas o Stingling a gente precisa de madeira. Então eu vou craftar aqui um martelo. Para a gente poder... Um martelo não, né? Um machado. Para a gente poder derrubar uma árvore. Mais facilmente pegar madeira. É porque como a gente utiliza, né? A picareta. A gente acaba pegando, na verdade... Outros recursos a mais. Tipo palha. Ao invés de madeira, de fato. Pronto. Agora sim a gente pode chegar aqui. Fabricar o nosso Stingling. Também vou pegar uma toquinha, né? Por causa desse sol. Beleza. Tudo craftado aqui. Maravilha. Já temos equipamentos para derrubar um dinossauro. Tanto para domar, quanto para... Devorá-lo mesmo. Já que a gente vai precisar do recurso da criatura. Olha o que eu encontrei. Um Dilophosaurus Alpha. Eu acho que é um Alpha. Será que consigo pegá-lo? Olha, ele correu para lá. Volta aqui. Toma. Deu uma bodocada nele. Aí. Toma. Acho que ele vai cair. Caiu? Caiu. Beleza. Aí, galera. Selvagem macho Dilophosaurus. Vou tentar domesticar ele. Vamos ver. Será que a gente vai conseguir domesticar o nosso primeiro dinossauro, um Dilophosaurus? Vamos lá, né? Colocar essas duas aqui. Não sei se ajuda, mas eu acho que sim. Vamos ver. Eu ouvi falar que essas Narcoberry, elas ajudam no quesito de tentar colocar o dinossauro para dormir mais rápido e também fazer com que ele seja domesticado mais rápido. Eu acredito que seja isso. Comente aí nos comentários porque eu não lembro direito, galera. Olha só. Está deitado aqui. Eu achei que era um Alpha, mas na verdade eu acho que não. Ele é todo vermelhão. É parecido com os Alpha. Nossa, mas é muito bonito o Dilophosaurus. Estou escutando alguma coisa aqui para o fundo. Ué? Caraca, parecia que era uma batalha. Sei lá. Tá, como é que está aqui? Domesticando. Ah, está 0%. Será que tem que consumir? Vamos ver. 0% ainda, mas está inconsciente. Enquanto o nosso Dilophosaurus está sendo domesticado, eu vou pegar um pouquinho de frutinha. Até para a gente poder se alimentar também. Aí, ó. Já vou pegar um pouco de madeira. Porque é sempre preciso, né? Principalmente aí no começo. Aí, agora um pouquinho aqui. Aí, galera. Perfeito. Já temos alguns níveis, será? Ó, o nosso Dilophosaurus. Caraca, a gente conseguiu. Qual vai ser o nome dele? Eu acho que eu vou colocar o nome dele de... Bob. Vou colocar o nome de Bob. Pronto. Temos aí o nosso primeiro dinossauro domesticado, Dilophosaurus, o Bob. Saca só a beleza dele. Muito bonito. Aí, garoto. Temos agora um protetor. Perfeito. Vamos lá, então. Já andar aqui um pouquinho. Dar uma explorada. Eu acho que dá real. Eu vou ter que fazer uma roupa para mim. Porque, infelizmente, estou meio pelado aqui, né? E eu preciso de... Aqui. Acho que sapato também é bom. E uma calça. Mas eu preciso de fibra para a calça. Perfeito, galera. E também já upei aqui. Vou colocar em peso. Vamos colocar em dano. Também em vida. Pronto. Maravilha. Vamos seguindo aqui a viagem. Enquanto isso, o nosso Dilobob está nos seguindo aqui. E eu vou ter que alimentar o menino. Vamos tentar caçar uma tartaruga. Eu acho que é meio difícil porque a couraça dela é muito potente. É muito poderosa. Mas, de repente, com o Dilofossauro aqui a gente dá conta. Espero que sim. Vamos ver o level aqui dessa criatura. Deixa eu ver. Está aqui level 10. O nosso Dilofossauro está nível 7, velho. Está meio fraco. Eu quero dar uma olhada, na verdade... Ah, aqui, ó. A árvore de evolução dele. Vamos colocar dano. E depois um pouco de vida. Vou tirar essas Barry aqui porque não precisa. Aí, ó. Acho que está tranquilo agora. Mas, infelizmente, ele está nível 8. Para lutar contra essa tartaruga aí não vai rolar. Precisamos de algo mais fácil. Eu acho que eu vi um Baryonyx ali na água. Ó, tem outro Dilofossauro. Acho que eu vou derrubar aquele Dilo. E tentar pegar ele também. Na verdade, eu acho que esse Dilo aí... Eu vou caçá-lo. Aí o próximo a gente... Sei lá, tenta domesticar também. Porque... Eu preciso da comida. Vem aqui, Dilo. Volta aqui, jovem. Ai, toma. Nossa! Caraca, me cegou aqui, velho. Agora eu vou pegar um pouco de comida. Pronto. Agora sim, a gente pode utilizar... Para domesticar o próximo Dilofossauro. Eu acho que com dois Dilofossauros... Já vai ser tranquilo para a nossa proteção. Vamos seguindo aqui, ó. E torcer para aquele Baryonyx que eu enxerguei. Eu não sei se era um Baryonyx, mas parecia. Estava ali no meio da água. Ele... É, ele não vai vir para cá. Beleza. Ó, tem um para ali. Ok. Dilofossauro está... Vem aqui, Dilofossauro. Ele está nadando ali, ó. Está perdido, coitado. Aí, ó. Vem. Para cá, para cá. Ih, galera. O Dilinho não consegue, velho. Isso. Ele não sabe nadar, galera. E soltou um barro ali, ó. Acabou de pousar aqui um piteira. Olha o tamanho do cara. Ele está fugindo. Nossa, eu poderia caçá-lo, mas vou deixar quieto. Vamos seguindo aqui, ó. Tá, o Dilinho está chegando. Na real, eu não queria sair desse território ainda, porque eu queria pegar outro Dilofossauro. Eu acho que com dois fica mais fácil a proteção total. Então, eu vou tentar encontrar um deles antes da gente, de fato, seguir viagem. Olha só. Mais um para ali. Opa, 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 opa. Que isso? Sai. Sai. Caraca, chegou um monte de comp aqui. Fugiram. Caíram? Aí, vamos pegar a carne agora. Caraca, velho. Era um comp? Se não deu para identificar direito. Foi muito rápido. Chegaram em galera e tentaram me devorar. Pô, Bob. Tu ficou só olhando? Capaz. É que o Bob sabia que eu ia dar conta. Aqui na frente temos um Parasauro e passou um Dodô aqui do lado. Estou deitadão aqui, camuflado. Ah, e eu esqueci que eu acabei de fazer a calça, né? Pronto. Vamos colocar um pouco mais de dano e também vida. Perfeito. Vamos seguindo aqui. Cadê aquele Dodô? Nossa, tem um Triceratops ali, ó. Ah, tá aqui ele, ó. Ah, vou pegá-lo. Vambora. Toma. Aí. Aí. Mais carne para a gente. Perfeito. Olha só o Triceratops. Ih, rapaz está olhando para mim. Calma aí, Triceratops. Bom, ele parece mansinho. Level 10. E aqui nós temos um Paras nível 10 também. Acho que dá para derrubar esse Paras. Eita. Ai, nossa, que susto. Eu achei que o Trike ia atacar. Ele mandou um grunhido ali. Achei que ia sair correndo. Eu estou dando um rolê aqui e até agora não encontrei outro Dilophosaurus. Sério mesmo. Tem alguma coisa ali na água que eu não consigo ver. Tá, tem mais Dodô ali. Tem esse Para. Eu vou pegar esse Para, galera. Vamos lá. Toma. Toma. Vamos derrubar ele. Está fugindo. Volta aqui. Aí. Acertei a lançada. Vai atrás dele. Caraca, velho. O cara fugiu com a minha lança. Fiquei cansado aqui agora. Pronto. Vamos lá, vamos lá. Cadê? Não, ele conseguiu ir embora. Nossa, o cara escapou com a minha lança. Foi lá para o outro lado. Pô, Bob, tu poderia ajudar, né? Ficou só olhando de novo. Olha esse Dodô aqui, ó. Se liga. Toma. Caraca, que caçada, maluco. Certeiro. Perfeito. Vamos pegar aqui. Tem mais um Dodô ali. Vamos colocar no chão, na verdade. E vamos pegar. Então, eu acabei voltando aqui para o começo. E tem um Para ali do lado. Tem um Dilophosaurus lá do outro lado. E é justamente aquele Dido que eu quero. Só que, infelizmente, o nosso Bob não sabe nadar. Então não tem como atravessar para o outro lado. Ou será que dá aqui? Vamos ver. Será que ele vem dessa vez? Vem, Bob. Atravessa aí. Isso, me segue. Ah, ele está vindo agora, galera. Nossa, aprendeu a nadar. Muito bom. Isso. É que nem uma criança, né? Eu tenho que nadar junto com ele. Vamos ver se eu derrubo já com isso. Toma. Nossa, errei, velho. Acertei. Aí, conseguimos. Perfeito. Agora, a gente vem aqui. E já colocamos algumas carnes. Vou separar, na verdade. Vou tirar algumas aqui. E pronto. E já colocar isso aqui também. Tá, beleza. Enquanto está domesticando aqui, a gente vem no meio do mato. E pega um pouco mais de frutinha. Porque a gente precisa. Já vou me alimentar também, porque eu estou ficando com fome. Então, vamos... Deixa eu ver qual frutinha. Eu acho que é essa aqui, ó. Perfeito, galera. Consumindo aqui. Estamos devidamente alimentados. Só vou dar uma olhadinha aqui, porque eu acho que... É. Vou pôr três níveis. Eu vou colocar em dano e em saúde também. Aí. Level 11 agora. Caraca, maravilha, galera. Vai ajudar bastante a gente. Com dois dilofossauros, acredito que fique mais fácil de tentar capturar alguma outra coisa. Por exemplo, aquela tartaruga ali, ó. Dá pra gente deitar ela. E opa! Já temos aqui o nosso segundo dilofossauro. E vou colocar o nome de Safira. Safira. Na real, nem sei se é fêmea. Deixa eu dar uma olhada. É fêmea ou macho? Vamos ver. É fêmea. Safira mesmo. Vou colocar o nome aqui. Configurações. Mudar de nome. E Safira. Aí, ó. Aí, galera. É agora. Vamos capturar aquela tartaruga ali. Vamos ver se a nossa tropa consegue. Ambos level... Um é level 14, inclusive. E como tem o macho e fêmea, a gente pode até, de repente, ter um filhote. Sei lá. Vamos chegar aqui. Ó a tartaruga. Toma. Aí, ó. Vai. Ela tá tentando me atacar. Vai, pessoal. Ataca. Ui. Estou olhando. Ah, tô atacando agora. Se acordaram. Isso aí, galera. Perfeito. Aê. Vitória. Nossa. Calma. Acabou devorando aqui. Vou pegar, né, pra mim. Obrigado. Perfeito. 33 de carne? Caraca. Calma aí. E já vou colocar em dano. Quanto mais, melhor. Aí, ó. O Bob tá com 12. E aqui está com 15. É, vou colocar em dano. Aqui eu acho que eu vou colocar em saúde. Aí, pronto. Vou tirar isso aqui também. E perfeito, galera. É isso aí. Temos os nossos dois Dilophosaurus. Um macho e uma fêmea. Temos também a nossa primeira caçada oficial de fato com os nossos dinossauros. Ao qual a gente conseguiu derrotar ali a tartaruga. E a gente vai ficando por aqui. Então fique para um próximo episódio de Ark. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários o que você mais curtiu. E também qual outro dinossauro você acha que eu devo capturar e trazer aqui para vocês. Beleza? Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri